Por isso que eu não vou comprar esse GTA 6. Colocar uma mulher! Eu tô queimando! Fudeu, fudeu. Fudeu, a polícia não sai de perto. Rapaziada, faça uma edição Sigma nossa. Soltando alguma bomba Sigma total. Soltando leite. Eu vou soltar uma bomba Sigma agora, deixa eu pensar. Ah, manda. Deixa eu pensar bem, pensa bem. Ah, eu não peguei uma coisa. Vai, siga falando aí enquanto eu penso na minha bomba Sigma. Tá bom, vai. Ô, essa visão aqui é igualzinho soprano. Lavar louça! Vagabunda, por favor, eu sou um homem! Caraca, até girou, mano. O poder do Sigma. A bomba címica. Que címica! Címica! A bomba címica! Não fazia sentido isso. A bomba címica. Ô, aqui me dá uma vontade de jogar o Homem-Aranha, cara. A bomba... A E... Oop!